... calços. Jéssica, porquê o Miguel? Óbvio, porque é o meu irmão aqui dentro. É o meu irmãozinho, é o meu Miguelito. E também ele é forte nos jogos, sabe? Eu sou muito fraquinha nos jogos. Te ajuda. Muito bem, fica registrado. Patrícia. Então. Eu não vou desfazer nenhuma dupla. Eu vou ficar com o Miro. Tem o da filha para o Doutor na fila. Agora é só o teu pai. Estão ficar aqui com o Mário Doutor. Jéssica, porquê que preferiu... Patrícia, porquê que preferiu não fazer... Ou não desfazer uma dupla? Estavas de olho na dupla da filha. Qualquer desculpa lhe servia para escolher o Miro, é isso? É isso. Gosto do Miro. Gosto muito do Miro. Vou ficar com o Miro. E queria ficar comigo. Estavas de olho na dupla da filha. A Jéssica gostou, gostou de certeza. Quem é que ficou sem dupla? Foi a Sónia. A Diana e a Sónia. As duas nomeadas. Estão automaticamente nomeadas. Obrigada. Para a próxima semana. Sim. Não, não estão nada. A verdade é que vão formar uma dupla esta semana. Sónia e Diana são uma nova dupla. Andam para a quinta-aninha. E vocês continuaram? Vocês continuaram? É sempre assim. Sei cá. Não, não, não. E aí? Não, não, não. É que desforças um pouco. Não, não, não. Não, não. E aí? Sim. Sim. Tchau, tchau.